E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, Kindara trazendo mais um vídeo para vocês E pessoal, tempos atrás aí, bem recente Eu fui surpreendido com uma pergunta de uma pessoa conhecida meu Uma pessoa muito amiga minha E ela me pediu o seguinte Ela queria que eu arrumasse um aplicativo que gravasse chamadas Porém que eu também conseguisse ocultar esse aplicativo Do Drawer de APPS E que também durante a chamada Ele não exibisse a notificação De que estava funcionando durante a chamada Aí tá, encontrei tudo certinho para ela Baixei o aplicativo E deixei tudo no esqueminha para ela Tudo do jeito que ela pediu Aí depois de um tempo Estive pensando nesse assunto E eu resolvi compartilhar isso com vocês Tem gente que às vezes gosta de fazer esse tipo de coisa Não sabe como fazer E aqui o Kind está dando uma mãozinha para você Lembrando que Tudo que for feito aqui É por tua conta em risco Por favor, não culpe o Kind Eu só estou mostrando o caminho Tá ok? Lembrando, tá pessoal? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês Tá bom? Vai precisar do Nova Launcher E desse aplicativo aqui Opa E desse aplicativo aqui Call Recorder Beleza? Somente esses dois aplicativos O Nova Launcher, pessoal Ele é o que vai ocultar o aplicativo Tá bom? Detalhe Uma vez que ele for desinstalado O aplicativo ficará visível Tá ok? Vamos então ao procedimento Primeiramente, pessoal Vamos lá aqui Para quem não tem costume De instalar aplicativos fora da Play Store Vem aqui em configurações Segurança E aqui ó Fontes desconhecidas Para quem não tem costume, pessoal Essa opção aqui vai estar desabilitada Então habilite aqui Dê um ok E essa etapa já está concluída Agora, pessoal Depois de instalado o Nova Launcher Depois de ter instalado também o aplicativo Gravador de chamadas Vai fazer o seguinte Nova Launcher Clica aqui Configurações E olha aqui App Zwidget do Drawer Clica aqui Sobe tudo E olha só Ocultar a PPS Clica nele E olha só Call Recorder Clica nele Pronto Vamos dar um voltar aqui E olha só, pessoal Ele já não está mais aqui Pode procurar A vontade Tá Se a pessoa não entende Ela vai se matar de procurar E não vai achar Ela vai achar lá Se ela for lá Nos aplicativos Lá ela vai conseguir achar E vai conseguir excluir ele Mas não vai conseguir visualizar Nem ouvir nada Tá ok Então Olha só Já está aqui Beleza Agora pessoal Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos desativar A notificação dele Então vem aqui Configuração Agora vamos aqui A PPS E olha ele aqui Call Recorder Clica nele E agora pessoal Prestem muita atenção nisso Para quem tem A versão do Android 5.0 Para baixo Olha só Bem aqui embaixo Do íconezinho Do aplicativo Tem um Vem um quadradinho aqui Tá Eu não sei se ele vem escrito Exibir notificações Eu acho que é essa informação Que vem Que vem escrito aqui Exibir notificações Pessoal Se o quadradinho aqui embaixo Estiver em branco Marca ele Para ele bloquear A notificação Que vai aparecer aqui Na cabeceira da tela Agora se ele estiver Marcado Clica Para poder desmarcar Tá ok pessoal Eu não lembro Se esse quadradinho Ele vem marcado Ou desmarcado Tá bom Se estiver marcado Clica para desmarcar Ou se estiver desmarcado Clica para marcar Tá bom Aí vai estar bloqueando A notificação Toda vez que entrar Em modo de chamada Ele não irá exibir A notificação Beleza E aqui Agora Para quem tem Do 6.0 Para cima Pessoal Vem aqui Notificações E clica aqui Bloquear tudo Nunca mostrar notificações Deste app Pronto Tá resolvido Pessoal Eu só não vou Entrar aqui Em modo de chamada Porque se eu entrar Pessoal A gravação vai parar Tá ok Mas funciona Já fiz o teste Tudo certinho Tá bom Pode seguir Pode seguir Certinho Que vai funcionar Lembrando Mais uma vez É por tua Conta em risco Tá ok Pessoal Se você gostou De like Não gostou De like Também Tá Eu vou deixar O link Na descrição Do vídeo Do Nova Launcher E desse aplicativo Aqui Tá bom Aliás Ele não está aqui Ele está escondido Mas é o Call Recorder Pro Tá bom E Se inscrevam No meu canal Pessoal Tá bom Ativa o sininho Para estar recebendo Notificações De novos vídeos Tá ok King se despedindo Fiquem todos Com Deus E Tchau